Amanhã é o aniversário da Monizy, então eu vim aqui numa loja de festas pra comprar algumas coisinhas pra ela. Esse aqui foi o resultado dos balões que encomendamos ontem, que personalizamos com glitter. Aqui temos um presente simbólico. Ah, é sério? É só um simbólico. É sério isso, gente? O símbolo está exatamente no cartão. Ah, tá. Moni, feliz aniversário. Aproveite o seu dia da melhor forma. Gente, que dó, embalaram. O que é? É um cheque, gente. Para mais presentes assim, né? Amei. Todo mundo quer ganhar de aniversário, mas ninguém fala. Obrigada, tchau, tchau. A minha avó que encomendou flores pra Monizy, lá de São Paulo, pra serem entregues aqui em Vinhedo. Gente, eu não aguento minha avó. Que fofa. Assim, gente, eu tenho mais de 20 anos, sabe? Isso aqui só me faz pensar. Quem quer faz acontecer, né? Vó, você é, assim, ó, um exemplo pra essa sociedade, viu? Agora já treinei, porque eu saí atrasadíssima, fiquei esperando pra saber que encomenda de flores era essa. Treinei, agora já voltei, vou tomar um banho e vou me arrumar pra gente ir pra São Paulo. Tô pensando em usar essas duas peças juntas. Esse body DNV, que ele é bem decotado. Então, pra fazer um equilíbrio, eu coloco um blazerzinho por cima, só pra ficar mais elegante, né? Porque eu não gosto de ficar mostrando muitas partes do meu corpo de uma vez só, quando eu vou me vestir. Eu acho que não fica com o ar muito elegante. Hora de escolher o sapato. Será que eu gosto de sandália nude? Olha como ela tá lindíssima hoje. Maravilhosa. Mas eu vou fazer fotinhos agora. Quer que eu tire com o celular? Olha o look lindo, chique e elegante da Stephanie. Olha só que lindo. Olha a bolsa dela linda da Chanel que ela comprou recentemente em Dubai. Ano passado já. É, maravilhona. Partiu São Paulo. Ai, Deus. Muita gente acha que São Paulo é longe de Vinhedo, mas é uma hora. Tem que ser? Ah. Nossa, Patricinha de Beverly Hills. Ah, tem que ser, né? Intitulou da forma correta. Pra ver se tá esperto. Bom, chegando lá, agora é o francisco. O cabelo tá indo molhar mesmo. Eu amo essa daqui. Nossa, que tá muito bonito. Mas é parecida, né? Essa aqui também é fofa. Esse é um dos shoppings mais lindos do mundo, na minha opinião. Ele é muito maravilhoso. Olha o look dela melhor. Tapatilhinha linda. Shorts NV. Casaquinho branco da Zara. Sapato Valentim. Tá muito... Eu sei que eu tô com uma paleta mais clara, assim. É, ela tá clara e fresca. Para comemorar o Niver da Monão, nós vamos no Kosushi, que fica lá no último andar. E é o melhor aqui do shopping. E é esse aqui. Ele é meio aberto, mas também tem uma parte fechada bem agradável. É o melhor. Não só de comida, mas de localização e vista. Porque ele também é mais silencioso. Não fica com aquele barulho de shopping. Para começar, pedimos um edamame. Que nada mais é do que uma sementinha aqui dentro. Você come só o que tá por dentro e descarta a parte de fora. E um carpaccio de salmão com azeite trufado e raspas de limão. Isso aqui a gente ama demais. E muita gente coloca shoyu aqui, né? Mas eu gosto de pôr um pouco... A maioria limão e só uma pitadinha de shoyu. E agora pedimos um nigiri. Que é um salmão com arroz. Esse aqui é maçaricado. Ou seja, eles passam com aquele foguinho aqui em cima para dar uma tostadinha. E azeite trufado. É o melhor que tem. É aqui no consushi. Peçam esse. Olha aqui os bastidores do vlog. Depois vai ter uma perspectiva da Monizy lá no canal dela, viu gente? Vão lá se inscrever. Você tá me gravando? Eu tô. Eu tô com uma cara linda. Tá bonita. Obrigada. Ela vai comer antes de assoprar o pedido. Faz um pedido, Manão. Peraí, deixa eu pensar aqui. O que que é? Não faço ideia. É um rousse. Eu acho que é. É sorvete? Bom? Bem suave. Ao lado do restaurante tem essa porta aqui. Que você pega um elevador e vai até o spa. Que é o que a gente vai fazer agora. Gente, eu tô chateada com esses shorts. Que ele, olha pra mim, já ficou todo amassado. Muito, muito amassado mesmo. Não tá mais legal. É a primeira vez a do spa? É. Essa é a área feminina do spa. Tá. As senhoras podem ficar à vontade. Nas bancadas, nós temos secador e chapinha. Se couper isso, tá? Uhum. Pode pegar o meu armário. Olha só. Aqui você tem acesso a um armário com roupão. Pantufinha. E aqui é onde você se troca. Tem um chuveiro também, se você quiser tomar banho. A gente vai se trocar agora então. Ele vai lá pra espreguiçadeira. Aqui tem uma sauna seca. Nossa, tá muito quente aqui. Aqui tem umas banheiras. Gente, olha o meu look. Calma. E eu tô com o biquíni por baixo, tá? Eu já trouxe prevenida. Essa aqui foi a sala que a gente fez a massagem. Incrível. Foi bom, hein, gente. Relaxante. Eu tava tocando Inha. Eu amo. Eu adorei como é. Quando começou, me lembrou mim. Mamãe. Gente, que delícia de massagem. Agora estamos aqui num chazinho com hortelã. A luz é toda azul. Por isso que eu tô azul. Tá achando no dois palmos, não? Não, esse eu adorei. Foi incrível. Não tá muito perto da minha cara. Não, tá fechado. Nossa, muito bom. Incrível. Foi super relaxante, assim. Olhos essenciais. Tudo que a gente, tipo, sonhou. É impossível. Though it's easier to laugh. And you can say that I'm crazy. That you're thinking I'm ready. But I'm telling you, baby. Get up and get out. 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 Acabamos de chegar aqui em casa de São Paulo E olha esse pôr do sol O caminho inteiro na estrada tava assim Foi surreal Bom, nem vou trocar de roupa nem nada Porque apesar de ter chovido bastante Tá uma noite fresquinha Então eu vou só colocar meu blazer de novo E nós vamos em um restaurante muito bom aqui de Vinhedo Chamado Cardiais É um dos melhores que tem Assim, pra ser sincera Tem três bons restaurantes aqui Só Obrigada Eu pedi para jantar um polvo com salada de figo, castanha, tomatinho, azeitona, abóbora Olha o tamanho desse prato, gente Mas parece que tá muito bom Para a sobremesa De sobremesa pediram uma cocada E uma outra coisa que eu não sei o que que é Mas você vai descobrir Nove horas da noite e voltamos pra casa Agora eu vou começar a editar esse vlog Boa noite, papo Enquanto eu estava no shopping Eu fiquei reparando bastante no comportamento das pessoas Até porque o Cidade Jardim é conhecido como um dos shoppings mais luxuosos do Brasil Lá é basicamente uma bolha da elite brasileira E eu fiquei notando como certas pessoas se comportavam Como as pessoas estavam vestidas E eu até quero gravar um vídeo sobre isso Que são aspectos que tornam uma pessoa elegante Então eu vi, por exemplo, mulheres no shopping Com um salto fino Um vestido curtinho, assim, um cabelão E aí, sabe aquela mulher que chama atenção? Que não tem como alguém não olhar? E eu fiquei pensando Pra mim, não são essas mulheres que eu considero as mais elegantes Pra mim, mulheres elegantes são as mais discretas Uma mulher elegante não é aquela que quando ela entra numa sala Ou numa festa, num ambiente Que ela para os olhares Que todo mundo entra em choque Que todo mundo quer ver Pra mim não é essa mulher elegante É aquela mulher que pode até passar despercebido Mas tem classe Que não precisa de uma roupa curtinha Ou de um decotão Pra chamar atenção Pra ser vista como atraente Eu até falei no início do vlog, né? Que eu estava com o body mais decotado Eu coloquei o blazer por cima Quando eu vou usar shorts Que é muito raro Não sei se vocês perceberam Mas é muito difícil vocês me verem de shortinhos Eu tenho usado um pouco mais daquele DNV Mas porque ele é mais folgadinho Então eu sempre me preocupo muito com isso E eu já passei por fases Por exemplo, que eu achava que eu estava com o corpo legal Que eu queria me exibir Colocar roupa mais justinha Mas não é isso que faz com que eu me sinta mais elegante Então se eu vou usar uma roupa curta Eu vou tentar tampar meus ombros, meus braços Se eu quero uma coisa justa Que ela seja de manga comprida Que ela passe do joelho Então isso são coisas que eu sempre prezo Mas é claro que uma mulher elegante Também vai muito além da aparência dela E está muito ligada ao comportamento Ela se dá o valor Então ela não busca chamar atenção Ela entende o que ela merece Então ela não vai ser uma pessoa desesperada por homem Por amizade, para ser aceita Uma mulher elegante Ela se porta de uma forma que você vê Que ela se garante E que ela sabe do valor dela E ela sabe das coisas que ela não precisa se submeter Para ter atenção Então comenta aqui embaixo Se vocês gostam desse assunto Se vocês querem que eu grave um vídeo Falando apenas sobre isso Sobre mulheres elegantes Como elas agem Como elas se vestem Como elas pensam Eu acho que vai ser um conteúdo legal Para a gente refletir e debater juntos Se inscreva aqui embaixo E até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau